Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos trazer o SX Autoloader Já é conhecido aqui do canal Ele é um programa que vai se comportar como se fosse uma legenda externa Ou seja, uma pasta cheia de letras e números Que você vai pôr dentro da pasta SXOS e titles do seu console Na descrição do vídeo eu deixei essa pastinha zipada Basta que você baixe, descompacte, pegue apenas a pasta com letras e números E ponha dentro da SXOS e titles Caso você não tenha, basta criar em minúsculo essas pastas Eu já tinha mostrado aqui, mas ele tinha parado de funcionar para a versão 9.1.0 A que tinha no canal funcionava até a 9.01 E você tinha que estar com a SXOS, se não me engano, na 292 Agora essa você tem que estar no SXOS 293 E basta por essa pasta ali dentro Já deixei um link Porque às vezes no site da Teams Equator é meio complicadinho Ele está tendo bastante Não sei se está usando alguma coisa de PN O que está rolando O que está bem lerdo o site Então vamos lá Só mostrando aqui para vocês Estou com o console usando a versão 2.9.3 E esse programa vai funcionar tanto para jogos no cartão em XCI Quanto para jogos em XCI no HD externo Lembra sempre que o HD tem que ser em XFed Eu fiz isso pelo computador Mas eu vou mostrar aqui para vocês Indo no NX Shell Que é um gerenciador de arquivos Só para mostrar as pastas Como que é, como que escreve Onde que tem que estar Mas repetindo Você vai fazer isso pelo seu computador Que é mais fácil, tá? Então você vai fazer direto no cartão microSD Deixa eu vir aqui em Homebrews E abrir o NX Shell Vamos abrir esse programinha, tá? Só para mostrar para vocês como que vai ficar Então vejam Aqui na minha raiz Eu estou com Cadence of Herules Cartoon Network Embed Crashes O Collection of Mana Contra Anniversary Collection Não sei como é que se chama Damaku Limited 3 Deponia Doraemon Story of Seasons Tá? Dragon Quest Builders E Dreamworks Querido, como treinar seu dragão Eu poderia, lógico Estar com esses jogos Dentro da pasta EXOS e XCI Mas pus na raiz aqui Só para mostrar para vocês Então dentro da pasta EXOS Se você não tiver basta criar ela Você pode ter outras pastas, lógico Como eu Mas você tem que ter uma pasta Titles Se você não tiver É só criar bem tranquilo Dentro dessa pasta você vai pôr a pastinha descompactada Que é o SX Autoloader Tá? Ele é na verdade o 1.3.0, né? 1.30 Mas daí até no site da EXOS Está como o SX Autoloader 910, né? Para a versão 910 da Nintendo Então você vai ter essa pasta É só por essa pasta aqui dentro Dentro dela tem um monte de pasta de arquivos Não precisa mexer em nada E daí reparem que Todos esses jogos são XCI Como que funciona? Esse aqui já está carregado Simplesmente eu clico nele Escolho o meu usuário E jogo Quando eu quisesse mudar para outro jogo Por exemplo lá o Contra Eu seria obrigado a vir aqui no álbum Achar aqui o Contra E selecioná-lo Só que isso aqui é meio chato Eu particularmente Antigamente eu instalava o XCI Porque eu não tinha paciência Para ficar fazendo isso Eu gosto dos jogos direto Funcionando aqui Na minha tela principal Só que com esse programa Não tem mais esse problema Vou pegar o Contra Eu vou clicar nele Ele vai dizer que está faltando o cartuchinho Só que daí ele carrega Até quero agradecer ao inscrito Eu só não vou dizer o nome dele Porque eu não lembro Porque eu não tenho muita paciência Então eu clicava Dava aquela mensagem Para cancelar E eu apertava cancelar Daí o jogo montava E eu iniciava o jogo Daí ele me deixou Num comentário Dizendo não Não preciso fazer isso Espere um pouquinho Que o jogo comece sozinho Então pode ver Que eu não precisei cancelar Eu estava fazendo errado Lógico que não ia perder tempo Fazendo aquilo Não vou nem mostrar os jogos A Nintendo não dá mais strike Hoje em dia Mas ela impede que o jogo seja passado Então toda vez que eu ponho Imagem deles num jogo Num vídeo aqui Desbloqueio Passa um tempo Eles acabam Impedindo Meu vídeo De ser exibido E eu acabo Tendo que excluir o mesmo Quero o Dragon Quest Mesma coisa Espera um pouquinho Clico Espera um pouquinho Ele monta Escolha o personagem Aqui né Ou seja o meu usuário E beleza O jogo funcionando Deixa eu mostrar mais algum Aqui para vocês Mas veja Fica muito prático Principalmente quem tem muito XCI Toda hora tem que ficar entrando É chato E em HD externo Então quem usa XCI É mais fantástico ainda Então ó Clicou Carregou Eu adorei esse recurso aqui Não vi nada que não funcionasse Achei super tranquilo Deixa só isso aqui do jogo Ó vou mostrar aqui o último Então seria isso Qual é a real função Do SX Autoloader É você não precisar Entrar no álbum Para trocar manualmente O jogo XCI Simplesmente você clica Em qualquer um dos jogos ó Clica aqui no jogo E espera um pouquinho E o jogo vai começar Tá então Ficou uma coisa muito prática E eu particularmente Para mim tanto faz Se eu vou usar XCI NSP O que eu pegar primeiro Eu pego e instalo Mas para quem tem um HD externo Um XCI pode ser uma vantagem Muito grande Para você conseguir usar isso Lógico na DOC No portátil até tem como Mas acaba não compensando Beleza Ó então Põe muito XCI No teu console E se eu tivesse jogos NSP Ó o Dev Minus funciona Como se fosse um jogo No FCP né Você simplesmente clica no jogo E ele vai funcionar normal Então você pode ter Os seus jogos NSP instalados Tá E o XCI agora Tudo na tela principal Sem precisar mais entrar no álbum Lógico A primeira vez que você pôr o XCI Não vai aparecer aqui Você entra nele Ele monta a primeira vez E depois disso Desligando Reiniciando Que é um jogo Simplesmente você Clica aqui no jogo E o jogo Dá essa mensagem Insere o cartão Dali em alguns segundos Ele realmente monta o cartucho E é só você escolher o seu usuário E jogar Então isso aqui é uma mão na roda Tá uma coisa muito boa Muito prática Gostei demais Como sempre né A Team Executor É a única que roda a XCI Como se fosse um cartucho E agora né Já voltando né Essa maravilhosa Ferramenta aqui De você não precisar mais Entrar no álbum Para trocar o cartucho Pode parecer bobeira Mas eu particularmente Estranho muito Entrar no álbum Acho que eu quero um negócio Mais direto Mais dinâmico E mesmo tendo esses dois segundos Um segundo aí De delay Até o jogo montar Pô só de não ter que entrar no álbum Para mim já ficou muito bom Ficou perfeito Então é isso aí Isso aqui já é antigo tá Acho que já é de duas semanas atrás Só que com o Natal No Novo né Trabalhei bastante Até para poder viajar no Novo Acabou não dando tempo De gravar tá Então E também para baixar Lá tá meio chato Embora eu tenha conseguido Baixar meio rápido Então tem link Na descrição do vídeo Se quiser pode baixar direto Do site da Teams Recruiter Pode baixar aqui do vídeo Do canal aqui que é o mesmo né Meus links sempre são seguros Não tem propaganda né E quero dar aí um Feliz Natal e Ano Novo Atrasados a todos né Espero que muita saúde né Porque o resto a gente dá um jeito né Saúde para nós e para os nossos familiares E desculpe pelo vídeo atrasado Mas comunicando mesmo Que esse excelente programa já está disponível Um abração a todos E até o próximo vídeo Um abração a todos e até o próximo vídeo Tchau Tchau